Esta é a minha farmácia natural. Tenho garrafadas aqui para todo tipo de doença. E algumas são para misturar e formar a garrafada, né? Tem crajiru, casca de laranja, cajueiro, casca de cajueiro, né? Casca de mangueira, caroço de abacate. Aqui é uma garrafada completa que eu já montei para dores articuladas. Ela tem sucupira, erva baleeira, arnica, mastruz e camomila. E para todo tipo de dores articulares. Então, dor nas costas, dor na coluna, dor nos pés, artrose, artrite, todas essas coisas. Aqui é erva baleeira. Aqui é flor de colônia, que é excelente para o coração. E também é calmante, né? Porque já que acalma o coração, a pessoa fica calma e dorme bem. Aqui é hibisco. Tem três de hibisco, porque eu tenho pé de hibisco, aí dá muitas flores. E eu tenho várias garrafadas. Aqui é mastruz. Aqui é casca de mangueira. Aqui é casca, aqui é manjericão. Manjericão. Aqui é pimenta dedo de moça. Na fórtica, né? Aqui é romã. Tem dois de romã. E aí Tem dois de romã. Obrigado.